Oieee! Aqui é a Teado Bravo e é o seguinte, essa é pra você que não vai passar de ano, tamo junto pá! Ó, esse ano eu vou ficar de recuperação, eu vou hein? E quem quiser ficar comigo, não estuda não, estuda não! Cê nem ligava e ficava o dia inteiro no Facebook e sem parar, os seus amigos que sudaram vão passar. E você se ferrou, se fudeu, vão reprovar você, que vai passar o Natal no quarto de castigo e sem TV. E você se ferrou, vão reprovar você, que vai passar o Natal no quarto de castigo e sem TV. Vai, Coquinho! Ó! Alô galera do Dinâmico, do WR, do Colégio Planeta, do Colégio Militar! Alô galera do Liceu! Vai, Marista! Esse ano eu vou ficar de recuperação, o quê? E quem quiser ficar comigo, não estuda não, estuda não, estuda não, meu bão! Cê nem ligava e ficava o dia inteiro no Facebook e sem parar, os seus amigos que sudaram vão passar. Ah! Vai! E você se ferrou, se fudeu, vão reprovar você, que vai passar o Natal no quarto de castigo, eu quero ouvir você! E você se ferrou, se fudeu, e você se ferrou, vão reprovar você, que vai passar o Natal no quarto de castigo e sem TV. Se fudeu! E você se ferrou, ó! E vão reprovar você, que vai passar o Natal no quarto de castigo pra aprender. Até o ano que vem! Na mesma série, hein! Valeu! Arrocha, mamãe! E aí, galera do YouTube, tudo bom com vocês? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aí, se você vai ficar de recuperação, ou melhor, prova final esse ano. E não vai passar assim como eu, que eu acho que nesse ano faço. Tô lascado lá em toda matéria escolar. Se você vai ficar também, deixe seu like aí e comenta quantos final você vai ficar. E se você é igual a essa música que narra alguns alunos, assim como eu, que deixa pra estudar no final do ano e quando já é tarde demais e às vezes nem passa, que nem eu não vou passar esse ano. Então, valeu!